Olá tudo bem olha vocês sabem que eu adoro uma receitinha fácil aqui em casa veio por isso que eu faço as melhores receitas aqui para vocês E hoje eu vou ensinar para vocês uma sobrecoxa sabe que ela sobrecoxa suculenta digna maravilhosa gente olha molho de laranja e uma pimentinha defumada de tabasco que é incrível Vale super a pena ver as dicas do vídeo deu uma olhadinha nos ingredientes Bom pessoal é uma forma antiaderente o que que eu vou fazer eu vou temperar tudo aqui dentro tá então vou colocar aqui as minhas sobrecoxa de frango tá Que nessa forma acho que cabe se não me engano seis sobrecoxa só O que que eu vou fazer agora temperar aqui com um pouquinho de azeite Pimenta a gosto E um pouco de sal Tá bom Dá aquele mexe mexe né temperar bem Agora o que que eu vou fazer eu vou pegar aqui cerca de quatro colheres de mostarda e olha que nós temos a surpresinha Eu vou colocar umas 10 12 gotinhas de pimenta tabasco aquela chipotle tá ela é um pouquinho mais defumada e vai combinar super bem com o nosso frango Então vamos colocar aqui junto com a mostarda Prontinho ó 10 12 gotinhas Dá aquele mexe mexe Com mais umas duas gotinhas aí tá bom Perfeito O nosso molho de mostarda com pimenta tabasco já está pronto tá Vou reservar aqui do ladinho Agora eu vou acrescentar aqui o suco de 3 laranjas mais ou menos O que é que eu vou fazer agora eu vou pegar uma folha de papel alumínio E agora eu vou fazer agora eu vou pegar uma folha de papel alumínio E agora eu vou pegar uma folha de papel alumínio E vou fechar o nosso franguinho aqui Prontinho agora eu vou colocar no forno por cerca de 30 minutinhos tá 200 graus Passados 30 minutos a gente vai retirar essa folha de alumínio e vamos deixar mais uns 20 30 minutos até ficar bem douradinho tá Vamos colocar no nosso forno Olha pessoal passou os 30 minutos agora eu vou tirar aqui ó Só para alumínio cuidado aí hein E agora essa delícia vai gratinar pode colocar aí gente mais 30 minutos no forno agora hein Pessoal deu uma olhadinha no nosso franguinho olha como ele tá casquinha crocante gente grelhadinho Gente deve tá super suculento vamos dar uma olhadinha para ver como é que ficou Olha incrível 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 hein gente Amei 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 Vamos colocar no nosso pratinho agora colocar aqui no nosso pratinho Eu quero cortar bem pertinho aqui de vocês Para vocês verem como que ficou lindão Vou dar um close aqui Olha presta atenção Nesse corte gente Olha que carne mais macia olha isso aqui Olha que carne macia Super saborosa não fica ressecada viu Olha incrível Olha que macia maravilha Wonderful Amei vamos experimentar Você viu a suculência né desse frango gente incrível Olha deu água na boca na hora que eu tirei esse franguinho do forno viu Porque o cheiro invade a casa e olha o frango não fica tão apimentado E o sabor defumado da pimenta dá um toque super especial viu Então vocês podem usar em tabasco no seu dia a dia que fica muito mais gostoso Eu tenho certeza disso Agora chega de enrolação que eu vou olha experimentar esse franguinho gente Pena que vocês Olha essa casquinha Gente vou pegar casquinha Eu acho que eu mais amo Gente incrível Olha tô apaixonado Mais uma hein Maravilhoso Pode fazer tá provadíssimo viu E olha comenta aqui embaixo se você também gosta de pimenta tabasco e faz os sabores que você mais ama Não deixa de se inscrever no canal aqui embaixo é muito simples Clica ali no Sininho ativa as notificações Like poderoso no final do vídeo que é muito importante para nós ajuda muito E ainda continua as receitinhas aqui no canal E olha compartilha isso com quem mais você gosta de pimenta tabasco E olha o que você ama receita é amor né gente Então a gente se vê até a próxima tchau 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 tchau